Olá queridos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Vou estar consagrando neste momento o vigésimo, o vigésimo segundo dia de propósito pela nação brasileira Aleluias pelas nossas vidas e famílias Mas antes de estar orando, consagrando, eu vou ler uns três versículos do Salmos 90, amém? Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo Sim, de eternidade e eternidade tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, vou ver, filho dos homens Vamos ao verso 4 Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou E como a vigília da noite Glória a Deus, queridos, aqui fala sobre a vida do homem que é um vapor, né? Diante dos olhos do Senhor Porque o Senhor não está limitado a tempo O Senhor não está limitado a circunstâncias e a contagem Igual nós, seres humanos Então eu peço neste momento Onde quer que você esteja Amado irmão ou amada irmã Feche os olhos, amém? Incurve a sua cabeça Se você não tem o hábito de orar Amém? Você fale no nome de Jesus Porque onde tiverem dois ou mais Ali o Senhor Jesus estará Como ensina a palavra Então vamos orar Glória a Deus Pai, estamos diante da tua presença Senhor, consagramos a ti, ó Pai, a nação brasileira Senhor, consagramos, ó Pai, este povo Eu consagro a vida dos amados irmãos Que estão orando Eu consagro, Pai, a minha vida no teu altar Eu consagro, Pai, as nossas parentelas A parentela, ó Deus Dos meus irmãos, ó Pai Consagra a minha parentela Senhor, onde dois ou mais estiverem reunidos No nome de Jesus Ali o Senhor estará E eu invoco a tua presença neste momento Senhor, envia os teus anjos Ó Pai, ao meu redor Envia os teus anjos Ao redor das pessoas Que estão orando Que estão clamando Ó Senhor Necessitamos de ti, ó Pai Nesses últimos dias Senhor, eu oro pela igreja perseguida no mundo Eu oro, Pai, por aqueles, ó Pai Que têm sido, Pai, mortos, ó Pai Por causa do cristianismo Por causa do nome de Jesus, ó Pai Tenha misericórdia, Senhor Da igreja perseguida no mundo Senhor, eu te dou graça, Senhor Porque podemos falar de Jesus Senhor, não permita que o STF, Pai Em Brasília Deus, eles derrubam essas leis Eu repreendo neste momento Pai, todo levante Satanás Contra as leis cristãs do Planalto Caia por terra Pelo sangue de Jesus, Senhor Ó Deus, vai visitando Brasília, Pai Vai fechando toda a porta do inferno Envia os teus anjos, ó Pai Porque pelo som tu criaste todas as coisas E o Espírito do Senhor que pairava sobre as águas Antes da fundação do mundo É o mesmo Espírito que está em mim Que habita em cada irmão neste momento Ó Senhor, não é nós que fazemos, ó Pai É o Senhor Todas as coisas vêm de ti e voltam para ti Senhor, vai visitando Brasília Vai visitando os estados brasileiros Vai visitando, Senhor, ó Pai Os litorais Porque o Senhor, ó Pai Já está com a espada aparelhada Ó Senhor, tem misericórdia Guarde os teus pequeninos, ó Pai Guarde asqueles, ó Pai Que estão desesperados, ó Pai Em suas casas Guarde asqueles, ó Pai Que não sabem o que fazer Guarde as crianças, os adolescentes, ó Pai Muitos têm feito deuses, ó Pai Nesses últimos dias dentro das suas casas Muitos têm criado os deuses do veitre Deuses das vontades, ó Pai Muitos estão presos, ó Pai Ó Deus, nesse sistema, ó Deus humanista Muitos estão presos, ó Pai Ó Deus, pelas graças satanás Mas eu repreendo em nome de Jesus Eu não sei as pessoas que estão orando Mas eu quero, Pai, liberar a cura Eu quero liberar, Pai A libertação, ó Pai Vai liberando, Pai Ó Deus, em nome de Jesus Porque eu peço neste momento Eu peço a autoridade do Senhor Que a vontade do Senhor, ó Pai Em nome de Jesus seja feita Venha renovar, ó Pai Essa pessoa que está orando Venha renovar, ó Pai Na casa dela A pessoa que está aclamando Ó Deus, se essa pessoa, esse irmão ou irmã Está perturbada Vai caindo por terra toda a ação de satanás Toda opressão maligna caia por terra agora Sai em retirada todo o demônio que está oprimindo Pelo sangue de Jesus Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Ó Deus, vai enviando os teus anjos neste momento Que vai guerreando, Pai Por cada família, Senhor Representada, Pai, que ora Cada pessoa, Pai Nos estados, nas cidades Vai, aleluia, agindo com teu poder Ó Deus, porque até agora O Senhor trabalha O Senhor não parou O Senhor não parou, ó Pai Vai visitando, Pai Cada pessoa, Pai Vai visitando, Pai Nossos estados Vai visitando, Pai Tem misericórdia de nós Pai, precisamos do Senhor Nesses últimos dias Sem ti, Pai Perdoe Nada podemos fazer Assim como eu li, Pai O número do salmista, 90 Ó Deus, que as pessoas entendam Que a sua vida é um vapor Que, ó Deus, as pessoas entendam Nesses últimos dias Que não só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra Que sai dos lábios do Senhor Ó Deus, eu repreendo também, Pai No nome de Jesus Toda religiosidade Toda religião, Pai Que tenha aprisionado, ó Deus As pessoas Até dentro da igreja, Pai Tem misericórdia, Pai Porque as pessoas Têm seguido, Pai Muitos líderes Mas não têm buscado Um relacionamento Com o Senhor Não têm buscado Um testemunho pessoal Com o Senhor Não têm buscado Uma experiência Com o Senhor Ó Deus Que as pessoas Começam a se esforçar Senhor, eu repreendo Toda preguiça espiritual Nesses últimos dias Senhor, eu repreendo Pelo sangue de Jesus, ó Pai Vai agindo neste momento Senhor, liberta Aqueles que estão presos Presos nos vícios, ó Pai Aqueles que estão presos Nas drogas Aqueles que estão presos Na bebida Vai visitando neste momento Senhor, às vezes A pessoa tem que estar Com o filho, Pai Perdido, Pai Ou o marido Ou a esposa Eu não sei Mas o Senhor sabe Porque somente o Senhor Sonda mente e coração Somente o Senhor Sonda, Pai Visita esta pessoa Oh, aleluias, Pai Tem misericórdia, Pai Tem misericórdia, Pai Porque muitas pessoas Não têm clamado Muitas pessoas, ó Pai Têm feito deuses Nesse deserto Chamado quarentena Muitas pessoas, ó Pai Tem voltado a face Para o mundo Muitas pessoas Têm desviado, ó Pai Porque o Senhor Está separando O Senhor Está tratando Deus Nesses últimos dias O Senhor Está tratando Deus Aqueles que servem E um não serve Ó Senhor O Senhor, ó Pai Está com a balança Oh, aleluias, Pai Que as pessoas Comecem a tentar os sinais Suscita, Pai O Espírito Neste momento Nesses últimos dias Ó Pai De quebrantamento Senhor Venhamos acordar E despertar Desperta, Pai O teu povo Desperta, Pai Desperta Para que ouçam De fato A tua voz Para que vejam Ó Pai Porque muitos Não estão vendo Muitos Não estão entendendo O propósito Mas o propósito É arrependimento Ó Senhor Quantas pessoas Estão perturbadas Tem misericórdia Senhor Tem misericórdia Pai Ó Senhor Muitas pessoas Ó Pai Não sabem Pai Não estão entendendo Ó Deus Às vezes estão Afastadas Dos caminhos Do Senhor Que essas pessoas Ó Pai Volte para o Senhor Que o Senhor Nos use como Instrumento De transformação Ó Pai Peço a minha vida E a vida dos irmãos No nome de Jesus Para que o Senhor Use como Instrumento De transformação Para uma geração Caída Senhor Sem ti nada Podemos fazer Sem ti nada Podemos fazer Senhor Ó Deus De ti vem Todas as coisas E para ti São todas as coisas Senhor Consagra essa oração Pública Ó Senhor Ó Pai Que as pessoas Orem não somente Assim Mas orem também No secreto Que cada um Busque nas madrugadas A resposta Do Senhor Que a voz Que o Espírito Tem soprado Nos ouvidos Venha sair Para fora Ó Aleluia Porque é pelo som Ó Pai Perdão Aqueles que trabalham Ó Pai Nos supermercados Aqueles que trabalham Pela saúde Pai Visita Pai Visita Os idosos As crianças Que estão presas Há tanto tempo Dentro de casa Senhor Dai força Aos pais No nome De Jesus Envia Tua paz Ó Deus Sobre cada lá Representado No Brasil Ó Deus No nome de Jesus Que as pessoas Entenda o teu trabalhar Entenda o propósito Do Senhor Na terra Eu consagro a ti Ó Pai Esse vigésimo Segundo dia De propósito Pela nação E eu peço Misericórdia Senhor Eu peço Teu favor Ó Pai Em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe A cada um Aleluia Em nome de Jesus Até amanhã Queridos Fiquem na paz Amém